Muitas vezes confundido com o corredor, aparece o lobisomem, sobretudo em histórias contadas no Mingo e Dorum. Acreditava-se que o lobisomem era um homem com uma maldição que se transformava em lobo e andava de noite. As versões são muitas e partilham quase sempre de características do tardo ou do corredor. Tal como era a crença que acontecia com a parte feminina em que se uma mulher que tivesse sete filhas uma poderia ser bruxa ou vidente, também na parte masculina isso acontecia de forma idêntica. Ou seja, se nasciam sete varões, um deles podia vir a ser bruxo ou lobisomem. Disse na aldeia que haveria por lá um lobisomem e que andava a atormentar os aldeãos. Claro que todos tinham medo, uns mais medo que outros, mas aqueles que diziam que não tinham receio, também não se prontificavam a cortar, digamos, o mal para a raiz, ou seja, a cortar aquele fadário que aquela pessoa tinha. Consta que essa pessoa antes deitava-se, a meio da noite levantava-se, ia para um local pelos vistos próximos dos corrais, junto às trumeiras, despia-se das vestes, deixava-as lá ficar e entrava em trance. Passado pouco tempo, o espírito de um lobo tomava conta da pele da pessoa e ele saía dali a correr por vales e montes e pelos vistos a assustar quem por ele passava e também para ir a sete encruzilhadas, porque era o percurso que ele tinha por fadário, onde estariam também as bruxas. A ser verdade, os aldeões tinham medo, tinham medo do que lhe podia acontecer se fosse, se dessem de encontro com esse lobisomem. Um deles, que era realmente mais afoito, pensou que era chegada a altura de acabar com este fadário. Sabia como era, não custava nada, pelos vistos era apenas, com qualquer objeto, fazer com que o lobisomem largasse sangue. Ele então foi com uma vara de bois, com o aguilhão bem afiado, já sabia, por aquilo que lhe diziam, o percurso onde eventualmente o lobisomem passava e ele escondeu-se numa bereda bem alta, onde podia ver bem e não era visto e ficou, na hora e na data que ele julgou mais indicada, ficou à espera que o lobisomem passasse ali rentagueres. Estava nestes entretantos, quando realmente ouviu um rastilho dos diabos, vinha qualquer coisa a aproximar sem correria. Ele citou, viu à distância, que se aproximava, ele aproximava-se rápido, ele viu onde lhe podia pegar bem e quando ele, de facto, passou junto, espetou-lhe com toda a força o aguilhão no corpo. O lobisomem, ao sentir-se picado, deu um berro dos diabos, oivou e, pouco tempo após, caiu em pessoa, no tal e qual veio ao mundo. Valeu-lhe o facto de esse aldeão ter levado um copote e embrulhou-se e foi para casa. Consta-se que era pessoa conhecida da Terra, mas porque se tornaram tão amigos, ninguém revelou o nome e até hoje ainda ninguém sabe quem é. O lobisomem é, portanto, mais uma dessas figuras da mitologia popular que representa uma intensidade inquietante das populações e que nas noites, portanto, em que a noite, o escuro foi sempre um espaço terrível e assustador para as populações rurais e, portanto, o imaginário introduziu nas suas próprias vivências essa figura que é recorrente também noutras mitologias. A figura do lobisomem em Trás-os-Montes, por exemplo, aparece no norte associada ao lobo, lobo-lubisomem, mas no Douro, por exemplo, mais na sul de Trás-os-Montes e no Douro-Sul especialmente, já aparece o cabalo, aparece a cabra, aparece até, inclusive, o cão. Portanto, o lobisomem adquire depois figuras que incorporam, sobretudo, os animais que são mais recorrentes nesse espaço. Naturalmente que o lobo aparece mais e é mais assustador, mais inquietador no norte da região, portanto, os pastores, enfim. E, portanto, o lobisomem adota a figura do homem-lobo, mas no sul do Douro, em que o lobo já não é uma, já não existe tanto como no norte, já há outras figuras alternativas, mas para todos os efeitos o lobisomem representa exatamente essa dose de inquietação que prevalece no espírito do povo rural. Claro que depois as lendas também explicam como é que o lobisomem aparece, em Trás-os-Montes é frequente falar-se de alguns rituais que deveriam acontecer quando o bebê nasce e que não acontecem, portanto, e não acontecendo, há depois o risco de aquela criança, se for menina, ir para, digamos, uma fisionomia associada à bruxa, se for rapaz pode ser lobisomem, enfim, é claro que depois cada terra vai dando as suas próprias explicações, não existe, digamos, uma linha condutora entre todas elas que nos dê uma explicação única sobre como é que nasce o lobisomem na cultura popular. A gente, antigamente, era assim, dizia, não dizia ao tardo, dizia ao luisomem, mas também falava no tardo, mas era isso que eu via passar à porta dos meus pais, tinha as janelas, tinha um rio com um caminhinho e aquilo formava-se lá em cima, chama-lhe porrinho, quem vai para a Vila Cova, e depois aquilo passava ali de baixinho, a gente só via assim um trombolhão, não sei o que era aquilo, muitos cães a ladrar, muitos, muitos, mas não era nada, acho eu, era só cães, só cães a ladrar, não sei, mas também não sei muito mais, ouvi-as falar no tardo, mas eu nunca vi nada, disto não sei. Esta é uma tradição universal, ou seja, como alguém se transforma em lobo, qual é a condição que o leva a vir a transformar-se em lobo ou num outro animal qualquer? Varia muito de cultura para cultura, mas este mito muito diabólico de alguém ter que correr o fado, ter um destino maléfico que lhe resulta do nascimento, é muito recorrente nas mais diversas culturas. No Minho não é diferente. Portanto, no Minho, o tardo e o fado, o correr o fado, o ser lobisomem, são tradições que têm afinidades, ou seja, são condições que vêm do nascimento, no caso de um nascimento com morte a seguir antes do batismo, no caso do tardo, no caso do lobisomem, que, como eu já disse, nunca era um lobo, o fato de ser o sétimo filho que nasce num casal. Há, no entanto, uma potencial explicação clínica para o lobisomem. A licantropia clínica explica-nos que o indivíduo pode pensar que assume o corpo de um animal devido a distúrbios psiquiátricos. Já a porferia cutânea origina a desfiguração e distúrbios mentais no paciente lembrando um lobisomem. De geração em geração, e sobretudo pela arte do boca em boca, as lendas e histórias à volta do tardo estão presentes no norte de Portugal, Galiza e Astúrias, mostrando a proximidade entre os povos habitantes desses territórios. É uma herança comum. Se em Portugal falamos do tardo ou do corredor, em Espanha temos o dián, o burlón, o trásgo ou trásno, entidades com nomes diferentes, mas muitos pontos em comum. O que se passa é que estes territórios viveram durante muito tempo isolados e a cultura popular circulava muito naqueles espaços e, portanto, criavam-se figuras no imaginário popular e elas, quando circulavam para o exterior, não circulavam exatamente com as mesmas designações. Muitas vezes até a pronúncia variava porque, muitas vezes, até, digamos, o sotaque de uma região implicava que a pronúncia variasse. Porque, veja, a proximidade que existe entre trásgos e trásnos, por exemplo, não tenho dúvidas nenhumas que seja apenas uma diferenciação gerada pela pronúncia e pelo sotaque das terras onde esses nomes foram circulando. O que é certo é que, em muitas outras comunidades onde se fala, por exemplo, do tardo e se apresenta essa figura comparando-a, por exemplo, com o lobisomem ou assim, isso tem a ver com, digamos, os recursos naturais da narração oral. Quem conta um conto acrescenta um ponto e as pessoas, à falta de outras referências mais rigorosas acerca da origem dessas figuras, vão incorporando no seu próprio imaginário as suas impulsos criativos, até pessoais. E é por isso que o tardo, por exemplo, aparece associado ao lobisomem noutros territórios portugueses, mas duvido que isso aconteça, por exemplo, no norte de Portugal e especialmente em Trás-os-Montes e na Galiza, onde a proximidade cultural em torno das figuras da mitologia popular é, de facto, notória. Mas a figura será sempre a mesma. Como eu dizia, depois, cada comunidade vai incorporando no seu próprio universo cultural as figuras à medida das suas próprias conveniências. Repare, não é por acaso que estas figuras da mitologia popular se incorporam depois em mensagens que os povos querem transmitir às novas gerações. Repare, o Trásgo representa o menino travesso, a quem é dada sempre uma certa tolerância, até certo ponto, não é? Depois, repare, numa lenda que se conta relativamente ao munho dos Trásgos de Vinhais, de Vilar de Perguinos no Conselho de Vinhais. Portanto, há um Trásgo que convivia com um moleiro, mas, e o moleiro deixavam estar lá, assavam os dois na fogueira, ele assava uma espetada de linguiças e ele assava uma espetada de lagartixas e cobras e salamandras, não é? E pronto, estava tudo bem. Só que, de repente, o Trásgo cansou-se da normalidade deste rito e resolveu colocar a espetada de lagartixas por cima da espetada das linguiças do moinho, do moleiro, não é? E, naturalmente, o moleiro não aceitou e deu-lhe com a linguiça na cara e o Trásgo veio cá para fora gritar, chamou os outros Trásgos, que eram espíritos daquele moinho, e obrigaram o moleiro a sair e ainda hoje, naquele lugar, existem as ruínas do moinho e o povo diz que, de facto, os moleiros nunca mais conseguiram viver naquele moinho porque os Trásgos não permitiram. Mas lá está, aí está a mensagem de que, de facto, aquele Trásgo, enquanto ele que se comportou devidamente, tudo bem, mas quando ele começou a exagerar, naturalmente tinha que ser penalizado, tinha que ser castigado e, portanto, estas mensagens que introduzem as figuras da mitologia popular neste universo cultural têm sempre mensagens que os povos dessas comunidades querem transmitir às novas gerações. Mas isso acontece com os Trásgos, acontece com os Lobisómenes, acontece com as Mouras Encantadas, acontece com os Olharapos, acontece com muitas... e, no fundo, essas preocupações também estavam presentes nas mitologias gregas, no fundo, as figuras da mitologia grega também desempenhavam funções educativas para as gerações que depois iriam conhecer esses desempenhos, essas narrações. Ainda hoje, em muitas localidades do nordeste transmontano, quando um miúdo se porta mal, costumam dizer, opa, está-me quieto o seu Trásgo, opa, és um autêntico Trásgo. E, no concelho de Chaves, numa aldeia chamada Dadim, encontrei também uma designação que, em vez do Trásgo, diz o Maruxinho. Epá, és um autêntico Maruxinho. E, de facto, o Maruxinho, lá está, é também uma das figuras similares ao Trásgo, mas que aparece, por exemplo, no Castelo do Mal Vizinho, que é um lugar onde se encontram algumas ruínas de habitações antigas. E lá está, os Maruxinhos eram os habitantes daquele território. E hoje conservam-se na memória oral através das lendas. De cariz popular, histórias como a do Tardo moram muitas vezes na memória das pessoas. A literatura sobre estes temas é pouca e o ceticismo dos tempos modernos teima em apagar-lhes o rastro. Contudo, são contos e lendas que fazem o ADN do povo português, que nos mostram as leis do passado e o perpetuar de muitos comportamentos século após século. Para que estas histórias jamais se esqueçam, para que a nossa identidade jamais desapareça, aceite o nosso desafio e conte a alguém a história do Tardo. Música 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 Música